Presidente, Sr. Ministro, Sr. Diretor do SEF, Sras. e Srs. Deputados, ao contrário do que estávamos à espera, eu venho aqui defender o Ministro da Administração Interna. É verdade que o Sr. Ministro, nesta Comissão, desta vez, não mentiu. Desta vez. E o Sr. Ministro aqui disse, e eu fiz questão de o referir várias vezes, que estava em desenvolvimento. E, portanto, o Sr. Ministro desta vez não mentiu no Parlamento. O problema é que o Sr. Ministro, ou o seu gabinete, mentiram a seguir aos vários jornalistas. Portanto, não há aqui nenhum ruído. Contactado pelo público, Joana Grosjão Henriques, não é propriamente uma jornalista de direita, nem uma estagiária. Hugo Franco do Expresso. O seu gabinete, estão em duas assessoras de imprensa suas, não sei se foi alguma delas ou não, mas podem responder se quiserem. Os jornalistas não terão contactado o seu guarda-costas, nem o porteiro do MAI. Foi respondido que era apenas uma matéria em estudo e em avaliação. Fonte oficial do gabinete do MAI. E se é fonte oficial do gabinete do MAI, é o gabinete do Ministro. Portanto, Sr. Deputado Fiscal Oliveira, não há aqui nenhuma invenção. E mais, eu perguntava aqui ao Sr. Diretor do CEF, ao Sr. Ministro, de quem é esta assinatura? Botelho Miguel, Sr. Presidente, posso entregar? Isto é o protocolo assinado em Fevereiro para trocar carros, pago ao CEF, pelas instalações da prisão de Caxias, para o CEF poder pôr lá os migrantes. Está aqui o protocolo. É verdadeiro este protocolo ou não? É a sua assinatura. Sr. Deputado, eu peço que articule comigo e não... Com certeza, Sr. Presidente. Se o Sr. Vice-Presidente da Comissão permitir continuar a intervenção, eu agradeço imenso. Até como Vice-Presidente devia dar o exemplo. Fico impressionado. A mim já nada me impressiona, sabe? Por outro lado, também não é uma fábula. Esta autorização de despesa do CEF para comprar material para fazer as obras na prisão de Caxias, na prisão de Caxias, não é numa aula qualquer, é na prisão, tenha lá uma aula compresa ou não, é numa prisão. É simbólico esta questão. Espanta-me da parte de um Governo e do Ministro que defende sempre os direitos humanos nestas matérias de migrações e nas quais temos estado quase sempre de acordo. É uma autorização de despesa assinada, autorizada pelo Sr. José Barão, que acho que foi Sr. Chefe de Gabinete, de 16 mil euros para fazer as obras, para começar a fazer as obras. Também é uma fábula, estava só em estudo. Se calhar o Ministro foi o último a saber, Sr. Presidente. E depois, há uma convocatória do CEF interna para o Sr. General e mais um conjunto de pessoas estarem numa cerimónia na prisão de Caxias para a assinatura do protocolo. Não sei se é outro protocolo, mas foi há coisa duas semanas, foi cancelada, não sei o que aconteceu. E portanto, isto não é uma fábula, isto era para ser feito. Era para ser feito e felizmente não se fez, porque nós denunciámos. Se calhar o Ministro foi o último a saber. Mas há vários deputados do Partido Socialista que também estavam incomodados com isto, porque defendiam os direitos humanos, e do Bloco de Esquerda e do PCP, e o Sr. Ministro recuou. E portanto, Sr. Ministro, tenho outras perguntas para lhe fazer. O Sr. Ministro disse que ia usar, ia fazer 5,9 centros de detenção com o dinheiro da bazuca. Não precisa, Sr. Ministro. O FAMI tem lá 3 milhões de euros reservados para centros de detenção, que só o CEF pode fazer. Não é centros de acolhimento, como bem o CEF protocolou com outros fazer. Este só o CEF pode fazer. E o FAMI ainda tem 2 milhões de euros que podem ser usados para estas coisas. É só uma questão de querer. Portanto, não precisa da bazuca. E, Sr. Ministro, o PRR prevê 5 centros. Nós só queríamos ter pelo menos mais um. O Sr. Ministro é tão forte, é tão duro, é tão determinado, quando quer defender a sua honra pessoal, ou as suas posições, como foi o caso do Zé Mar. Nós não percebemos, no caso da Almoçagem, como é que não consegue recorrer a uma adjudicação direta, ou o que quer que seja, para fazer a obra, porque aquilo é justificável, é urgente. Nós não percebemos como é que há tanto tempo para fazer isto. E é por essa razão que nós não compreendemos a sua atitude. Que num dia é o mais legalista do mundo, e aquele que menos pode fazer coisas porque não sei quem não permite. Quando nos outros dias, quando pretende defender a honra do Governo, a sua honra, e mostrar força para tentar, se calhar, desviar as entusões de outras coisas, invado o Zé Mar, como se veio a ver de forma despropositada, irresponsável, incoerente. E talvez preocupar-nos com o futuro, e está aqui o atual diretor do CEF. E ver o que é a realidade. Porque aquilo que o CEF não tem hoje, o CEF hoje tem várias coisas. Tem pessoas lá, escolhidas politicamente, que ao que parece só fazem disparates. E só que provocam o caos na estrutura. Cargos de desfia e de liderança. Mas o Sr. General, que é uma pessoa respeitada, que nós respeitamos, que eu saiba, não tem cartão do Partido Socialista, dou-lhe aqui um contributo, e acho que a sua posição é importante. O CEF não tem capacidade, há muitos anos, e é bom que comece a ter, para gerir e para executar fundos comunitários. Porque o problema é esse, tem dinheiro, tem necessidade, tem apoio político. Mas andamos tão preocupados com outras coisas, e deixamos milhões de euros por executar fundos comunitários que serviriam para resolver estes problemas. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, em primeiro lugar, ainda bem que o Governo recua nesta matéria. Parabéns ao Governo. Não nos tomam por parvos a achar que isto é uma efabulação. E o PSD não precisa de lições do Partido Socialista sobre como defender os direitos humanos. Pergunto à sua colega que está aí ao seu lado qual é o passado do PSD nesta matéria. Felizmente temos estado quase sempre de acordo. Não aceito estas lições, Sr. Deputado, com muito respeito. Por outro lado, não nos tentem enganar. Porque o que aqui aconteceu foi uma tentativa de enganar o PSD, o Parlamento e a opinião pública. E foram apanhados. E, portanto, era mais fácil, Sr. Ministro, chegar aqui e pedir desculpa, corrigir o erro, também só lhe fica bem. Só lhe fica bem corrigir o erro. E, sobretudo, desejar que isto se resolva rapidamente. E o Sr. Diretor do SEF tem aqui o apoio político do PSD para pedir mais gente, mais capacidade e mais qualidade às pessoas que no SEF executam os fundos comunitários e tratam destas obras. E, portanto, não há aqui nenhuma fábula. Houve aqui uma tentativa de um mal-dravice para tentar encobrir um erro político que eu nunca esperei, que um governo de esquerda, como ministro, que todos os seus defeitos defendem os direitos humanos, viesse a cometer. Obrigado. Obrigado.